Ah, eu gostei tanto, mas tanto, quando me contaram que encontraram chorando e bebendo na mesa de um bar. E que quando os amigos do peito por mim perguntavam, um soluço cortou a sua voz e não lhe deixou falar. Eu gostei tanto, mas tanto, que eu tive que fazer um esforço para ninguém notar. O remorso talvez seja a causa do seu desespero. Ela deve estar consciente do que praticou. Me fazer passar vergonha com o companheiro? A vergonha é a herança maior que meu pai me deixou. Mas, enquanto existir força em meu peito, eu não quero mais nada. Só vingança, vingança, os anjos eu vou clamar. Ela há de rodar como as pedras que rolam na estrada, sem ter nunca um cantinho do seu para poder descansar. Mas, agora, a minha vida mudou. Graças a Deus. Quem me viu e quem me vê, a tristeza acabou. Contigo aprendi a sorrir. Escondeste um pranto de quem me sofreu tanto. Organizaste uma festa em mim. É por isso que, agora, eu canto assim. Lá, lá lá, iá, lá lá lá, iá. Lá lá, iá lá, iá. Lá lá, iá, lá lá lá, iá. Isso é um pouquinho de... no Piscínio Rodrigues e Nelson Cavalier.